Fala, abaixonáticos, abaixonáticos e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar sobre um filme de terror em preto e branco com aspecto de filmagem 3x4 que acompanha apenas dois atores em um farol. Sim, isso só poderia ser a descrição do novo filme de Robert Eggers, The Lighthouse ou O Farol. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre o mais novo filme de Robert Eggers, que também é o diretor responsável pelo bem-recebido terror A Bruxa, que foi bastante revolucionário no seu lançamento em 2016. E agora trata da história de dois marinheiros que estão ocupando um farol próximo à Nova Inglaterra no final do século XIX, esses marinheiros interpretados aqui pelo Robert Pattinson e o Willem Dafoe, mas claro, as quatro semanas que eles passam juntos lá estão recheadas de eventos, digamos, peculiares e nunca se sabe se o buraco é mais embaixo ou não. Então começando pela direção, eu acho bem interessante como é que o Robert Eggers tem uma visão super específica de como contar esse filme aqui. Gostando ou não, a escolha de estilo do filme é integral para a narrativa, na medida que o filme se encaixa quase dentro de um território de um expressionismo alemão da década de 20, década de 30 e tenta recriar um pouquinho dessa estética, desse ritmo e coisas nesse sentido. Tanto que uma coisa que me chamou a atenção imediatamente é que o filme, apesar de ser um aspecto 3x4, não me pareceu necessariamente claustrofóbico, mas sim a sensação que esse aspecto de imagem passou junto com os enquadramentos é que esse filme era muito vertical. Então, em várias oportunidades, o meu olho era sempre puxado para cima, seja no fim de uma escadaria ou mesmo somente com os dois personagens principais conversando ao longo do seu jantar. Então tudo tinha uma qualidade um pouquinho mais teatral, porque parecia que eu estava olhando ali para um palco um pouco acima dos meus olhos. Pelo menos essa foi a sensação que a filmagem passou. E ao mesmo tempo, ele traz também uma horizontalidade que era reservada principalmente aos filmes da década de 30 e 40, como é o caso, por exemplo, de Cidadão Kane, que você observa muito esse tipo de movimento de câmera, que nos traz uma linguagem que remete a filmes do início do século XX. Então toda essa questão estilística se integra perfeitamente para fazer a atmosfera que o Robert Eggers está querendo trazer. Uma atmosfera de um filme que você não sabe muito bem o que está rolando, se os personagens são sanos ou não, e que o terror aqui é muito mais uma ferramenta utilizada para explorar os temas secundários, o que eu chamaria de merda-terror, do que necessariamente o terror pelo terror. O terror aqui é uma ferramenta, uma referência que se faz aos mecanismos de terror do passado que te deixam com certas expectativas, e o Robert Eggers pega as expectativas e as utiliza para tanto te surpreender quanto para contar dos seus temas principais, que são os mesmos que ele explora no filme A Bruxa. Outra questão que ilustra isso perfeitamente bem é que esse filme começa basicamente com cinco minutos de silêncio. Você tem a ambientação toda sendo trazida sem qualquer tipo de diálogo, então temos somente tomadas abertas e tomadas fechadas, é uma tomada que é perfeitamente ilustrativa do efeito Kuleshov, ou seja, você tem os personagens olhando diretamente para a câmera, depois a câmera corta para o outro lado, o que nos dá a associação com o ponto de vista dos personagens ser aquele mostrado na segunda tomada, e toda a ambientação aqui é explorada nesses primeiros cinco minutos. Então você tem um contexto bastante profundo daquele local em que a história se passa, e a gente tem o tempo e o ritmo para absorver todo aquele local antes da narrativa de fato começar, especialmente considerando o fato que o tempo aqui é explorado de forma solta, então a gente nunca sabe se passou um dia, dois dias, um mês, dois meses, ou mesmo um ano dentro daquela ilha, e essa percepção é verdadeiramente proposital à medida que isso é explorado pelos próprios personagens no segundo e no terceiro ato. Nas atonações, o William Dafoe e o Robert Pattinson estão sensacionais, eles fazem performances absurdamente teatrais, mas que se encaixam perfeitamente dentro dessa estética que o Robert Eggers propôs. Tem um discurso especificamente do William Dafoe que é fantástico, que é um momento em que o Robert Pattinson faz um comentário acerca das habilidades culinárias do personagem do William Dafoe, que é o Thomas Wake, e ele fica verdadeiramente incomodado com isso e traz um xingamento homérico, digamos assim, para o personagem do Robert Pattinson, um momento que eu achei bastante ilustrativo do estilo de atuação como um todo. É difícil entender o que o William Dafoe está falando, ele tem um sotaque muito específico, utiliza de um inglês que é bem característico dos ambientes marítimos do final do século XIX, e na medida que o Robert Pattinson é um personagem um pouquinho mais moderno, talvez propositalmente faça esse contraponto ao William Dafoe. Mas no final das contas, essa justa posição é utilizada de forma brilhante pelo Robert Pattinson para que no clímax ele nos traga vários novos elementos, que nos recontextualizem um pouquinho do que aconteceu no filme até aquele momento. No roteiro, eu acho complicado conversar sobre The Lighthouse, porque ele é um tipo de filme que eu não costumo me apegar muito, é um filme que eu acho em que o subtexto é mais valorizado pelo diretor do que necessariamente o texto, a narrativa. Então, ao invés de ter uma narrativa, um funcionamento próprio, e o subtexto vem a partir dela, como é o caso, por exemplo, de um filme como Animais Noturnos, ou Corra, ou Fragmentado, você tem uma abordagem aqui um pouquinho mais próxima de Cidade dos Sonhos, ou do expressionismo alemão, ou então mesmo de filmes como Mãe, para usar um exemplo mais recente de terror, em que você tem um surrealismo, uma abstração um pouco maior, que leva a uma abertura narrativa um pouco mais intensa, de forma que a sua interpretação da história vai variar radicalmente com a interpretação de outras pessoas que viram o filme junto com você. E não necessariamente eu acho isso um ponto negativo, mas eu, pessoalmente, não costumo gostar desse tipo de história. Então, apesar de apreciar verdadeiramente o aspecto técnico da produção desse filme, a escolha estilística e tudo mais, e apesar de achar as atuações aqui excepcionais, eu não consigo necessariamente gostar muito de The Lighthouse, porque eu não consegui me conectar com a narrativa, na medida que o subtexto não impactou tão diretamente assim, afinal eu sou uma pessoa que curte a solidão e o isolamento até certo ponto, então esses temas não me pegam muito, que são os temas que o Robert Eggers gosta de explorar. Sem ter essa conexão direta com o subtexto, sem ter essa conexão um pouco mais visceral com a mensagem que está sendo passada pela narrativa, eu não sinto que eu consigo explorar tão bem o filme e acabo tendo uma sensação um pouquinho de estilo sobressubstância ao longo do processo de assistir a obra, o que não é necessariamente verdade, mas para mim foi a minha sensação. Então por isso eu vou acabar dando a nota 7 em 10 para The Lighthouse ou Farol, um filme que é tecnicamente muito bem executado, tem uma visão artística claríssima, atuações fantásticas, mas no final das contas eu acho que aqui o subtexto sobressaiu demais em relação ao texto, de forma que eu não consigo me conectar tão bem assim com a história, algo que geralmente eu tenho uma certa dificuldade em fazer, eu prefiro filmes que tenham uma narrativa um pouquinho mais estruturada e que deixem o subtexto ser elevado por essa narrativa do que necessariamente filmes que sejam um pouquinho mais surrealistas, um pouquinho mais abstratos, filmes aí como O Anjo Exterminador, coisas nesse sentido. Então essa é a minha visão sobre The Lighthouse. Então esse é o espectador do vídeo, clique no marcador para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, que vocês vão fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Lighthouse, vocês gostaram, vocês não gostaram, tudo isso é muito válido, tem esse YouTube, até a próxima. Que coisa peculiar, começou a chover justamente quando eu estava gravando essa crítica aqui. vou evitar contato com pássaros marítimos, melhor.